Canta Fraternidade! Fraternidade pede axé Nas cores do seu pavilhão Salve a Bahia de todos os santos A isla miscigenação Bahia, terra de cantos e magia No rufar dos seus tambores Surge a mais bela sinfonia Terço cultural Que faz da arte a inspiração Em versículos atrás dessa canção Poetas e artistas imortais Na força da religião O sorriso de um povo feliz